Música Alô rapaziada, Museu da Pelada aqui na linha amarela, caminhando para Piedade, frente ao presídio Arifrango. O cara deu um olho ali no boteco, já vai direto ali para o Arifrango. Então vamos ficar quietinho, mantendo ali toda a nossa categoria para fazer o Alfinete. Alfinete, um dos nomes que marcaram a minha infância. Isso aí era maravilhoso, né? Alfinete, saiu dolaria para o Vasco, estava naquele grupo, jogou, foi campeão brasileiro pelo Vasco em 7-4. Um título inesquecível, né? Estamos indo a convite do Paulão, nosso parceirão Paulão, que está em todas. Valeu, rapaziada! Chegando aqui, olha, vai ter que autografar esse aqui, né? Ele, se tiver algum outro do Vasco aí, vamos ver. Olha que bacana aqui, encontro de dois laterais, a mesma posição, isso aqui é história pura, história pura. Alfinete, troca uma figurinha para o seu amigo aí. Não, eu que vou falar primeiro. Vou falar primeiro dessa feira aqui, do Vasco da Gama, campeão brasileiro em 7-4. Eu até falei nessa sexta-feira que a gente teve lá no campo do colégio, o nosso projeto, falei que quando o Dinamite subiu, o Alfinete acolheu o Dinamite lá no profissional e sempre estava ali fazendo aquela proteção junto ao Roberto Dinamite. Isso aqui é um ídolo nosso aí do futebol, porque todas as homenagens para ele é pouco. Porque o Vasco da Gama, o primeiro título campeão brasileiro em 7-4, foi com essa feira aqui, lateral esquerda aqui. E aí, o que que acontece? Depois o Marco Antônio, depois o João Luiz, depois eu. E assim foi, Pedrinho, Censório, vários eixos laterais, né, Alfinete? Alfinete, conta pra gente a tua história do início. Você começou no Olaria, como é que foi? É, eu comecei no Olaria em 65, né, e ali fui pegando as categorias onde eu cheguei o profissional, né, lógico, com a cooperação e ajuda até do falecido Roberto Pinto, foi um grande jogador. E dali saí, fui duas vezes emprestado, pra portuguesa de esporte, e depois pro Botafogo aqui do Rio. E depois retornei, e naquele vice-campeonato do Olaria, do ponto frio, bonzão, que era com o Alvo da Costa Mello, e eu cheguei no Vasco. Lembra alguns do Olaria aí? Jogou comigo o Afonso Sim, Roberto Pinto, Salvador, o Orni, o Gregorzinho, tivemos bons jogadores, Miguel, Joel Santana, Fernando Pirulito jogou no Olaria? Fernando Pirulito jogou, jogou muito. só que tem que Roberto Pinto e Afonso Sim, naquela época, é um dos caras, né. E foi muito bom aquele time. Quem foi o seu grande técnico lá? Meu grande técnico foi o Jair da Rosa Pinto, que era tio, né, do Roberto Pinto. Foi um bom treinador, que a gente guarda muita experiência e muita saudade dele. Agora, lembra dele, você chegou, como é que você viu ele jogando? Eu era da Associação de Rocha-Miranda e fui jogar contra o Vasco em São Januário no Função e fui aprovado naquela época, em 74, 75. Então, eles estavam lá no profissional e eu estava no futebol salão. E eu sempre acompanhando eles, né, acompanhando eles, porque eles eram nossos ídolos naquela época lá. E o título de campeão brasileiro é uma coisa que foi o primeiro. Eu acho que tem todos esses títulos aí, mas o que estava lá na luta, na garra... E foi a largada, né? E é... Pô, isso aí foi a largada. Pô, te lembra para a gente os dois jogos do Cruzeiro. O primeiro jogo era... Foi em Minas. Então, o regulamento... Dizia que se tivesse um tumulte, se tivesse uma alteração durante a partida, durante o jogo, o mande-campo seria invertido. E lá, graças a Deus, fui feliz. Empatei o jogo lá. Foi um gol meu. Foi um gol meu lá. Vai atinar essa aqui. Vai atinar. Empatei o jogo. Aí o Hélio Vigio, que era o nosso preparador físico na época, muito esperto. Aí no final, saiu um tumulto lá no banco, né? Daquele tumulto aí. Cruzeiro falou, não vou, não vou. Que o jogo é aqui, não jogo é aqui. A gente também não sai do Rio. E aconteceu assim. Chegou no Rio. Foi aquele negócio. Lá foi um a um. Dois a um. Dois a um foi aqui. Foi aqui no Rio. O goleiro que era o... Acho que era o Hélio. Não me lembro. Ele não garrou o Raul aqui, não. Chutou uma bola, uma bola atrasada. Ele deu um chute. Bateu nas costas do Jordin. E aconteceu, né? Alegria, né? Porque futebol é isso. Futebol, você tem que carregar um pouco de solos também, né? Ainda mais quando tem duas equipes. Os Cruzeiristas reclamam muito, né? Desse exercício. Reclama, reclama. É. Mas parte, né? As partes. Quem perde é assim mesmo. Você sempre é esse jeito, né? Até hoje, é. Hoje eu reclamo também. Porque eu não fiz aquilo. Porque eu não fiz isso. Mas é assim mesmo. Outro lateral aqui. É. Com os três laterais. Aqui. Meu avô finalmente. Lembra esse grupo de sete-quatro aí? O sete-quatro era Andrada, Cidelis, Miguel, Moisés e eu, Alcibo, Greizanatta. Ah, que timaço é isso, né? Jorginho Carvoeiro, Roberto e Luiz Carlos. O Tatu. 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 O Travalini. O Ademir fez o gol, né? Fez o gol. Na final contra o Cruzeiro. Entrou no lugar do Pérez. Acho que foi do Pérez, né? Pérez. Pérez, português. Português. Bomzinho pra caralho. Jogava bola, né? Caiu. Agora, fala pra gente. Aconteceu. Fala pra gente. Esse bairro aqui, o pessoal soltando pipa, só soltou muita pica. Oh! Tava nesse morro todo aí. É mesmo? É. Naquela época, né? Agora... Agora só acompanha as crianças, né? Só acompanha. E quem te descobriu pro futebol assim? Quem te... Aqui tinha um... Tinha um futebol de criança aqui, onde eu participava. E fui... O... 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 Treinador, que era o... Seu Bontrude. Me levou pro... Um time que... Tinha aqui embaixo. No... Largo do Abaixa. Mais aqui pra frente. E... Pra me disputar o departamento autônomo. Tinha uns 15 anos. Não aguentava chutado. Não aguentava nem bater... Um corte. Aquela bola de couro pesado. Era magrinho. Mas aí, dali... Eu fui pro Lari. Fazer as equipes de base. E por você ser magrinho, quem é o apelido de Alphinex? Alphinex. Esse campeonato autônomo aí, fez muito sucesso naquela época, né? Tinha esse campeonato. Pô, só fazer. Verdade. Não deveria acabar nunca, né? Como os aspirantes até hoje, tem que permanecer. Pô, eu quero que vocês autografem aqui, pelo amor de Deus, né? Segura aqui pro Alphinex. Segura pro Alphinex. Agora tu fala pro Alphinex. Qual era o clássico daqui? Mocidade de Quintino, dali da Melba de Vitor. Yes! Meu Deus! Só craque de bola! Agora deixa eu falar uma coisa. Que eu muito respeito mesmo, amigo. Mas dos três laterais, o melhor era eu! Viajou mais. Joga pra caralho, quer dizer isso! Teu ovinho no Maradona todo, né? Viajou mais. Mas o único seleção sou eu! Meu vovô me ensinou muita coisa! Obrigado! No Paruímparo então eu tinha que te escolher, João Luiz? Vai aqui, ó. Se não, tinha que dar a volta do cara. Abaixo do meu! Vai subir em cima dele. Vai subir em cima dele. A planta dele é linda, rapaz. João Luiz, ó. É! É! É, garoto! É, garoto! É, garoto! É, garoto! E essas duas feras aí? Edinho e Cecília. Olha, rapaz. Eu conheci o Edinho. Foi um cara que nos ajudou muito depois de a gente ter parado de jogar bola. Ficou com um projeto que ele teve lá, que ele fomentou do projeto de colher os ex-jogadores. Então aquilo a gente agradece muito, até hoje, né? Ao Edinho por causa disso, que ele, com a força dele dentro lá da prefeitura na época, nos colocou pra gente ainda viver alguns anos, ainda defendendo com dinheirinho. Sem falar da minha comadre aqui, né? Filha da Esfenóvel aqui, que eu dou graças a Deus de pegar ele já no... Quando ele tava na olaria. Ele já tinha ido pra olaria, já tava com a idadezinha. E a minha comadre aqui a gente agradece, né? Pelo ter no sangue ainda uma vivência, né? De, sei lá, futuramente, ou de repente... É que não aparece mais isso. Mas, sei lá, de repente a gente encontra ainda um aí. Não igual a gente, mas pelo menos chegando perto. Pra gente ter a alegria que ele transportar pra gente dentro de um jogo do Maracanã. Agradeço a vocês. Obrigado por tudo aí. E o que eram os pontos desejados? Na minha época, eu tinha o... Em 70, foi o Rogério. Boa. Foi um fenômeno, ele era até titular. Pela uma contusão que ele teve, entrou o Gaizinho. E foi até bom. Eu não quero citar o Garrinche, né? Porque, pô... Ele é o Du, graças a Deus. Você jogou contra o Natal? Senão, não seria nem lateral esquerda. É, mas... Não, o negócio era feio. Você começou com ponta, não é isso? O negócio era feio. Depois recuaram, você foi lateral esquerda. Eu comecei com ponta esquerda. E o apelido era outro, era agulha. Depois de passar o pinete. É isso? É, fujura aí. Mas, é... É um sofrimento, foi um sofrimento bom. Aí, o pessoal me pergunta, mas você não foi na seleção? Eu falei, como é que eu podia ir? Os ponta direitos estavam todos contra mim. Pô, era Rogério, Hilton, o cara... Pintete, vamos para a NRZ. Vamos lembrar aquele dia do jogo do Vasco, Roberto Wright. O que foi aquela porrada que foi lá? Aquele dia do Vasco, o Roberto Wright, ele era auxiliar técnico. Do Moisés no Bangu. Ele foi em 86. Não parece que você era, na verdade, distraído. Aí... O Wright terminou o jogo faltando 5 minutos, contra o Fluminense. O empate era do... Era do Bangu o empate na época. Ele terminou faltando 5 minutos, numa jogada do Claudio Adão. Em cima do Vica. Em cima do Vica. O Vica fez o pênalti do Claudio Adão, pra não dar o pênalti. Ele terminou o jogo. Eu tô seguindo. Mas eu vi os jogadores todos querendo agredir ele. Aí eu saí do vestiário, lá do banco, e fui... Pra não deixar brigar. Entrei no meio da roda. Ah! Pra separar. E quando o Wright veio, ele me deu até um soco. Eu sei que a gente não parou naquele distrito, ali da Plaça da Baneira. Você era auxiliar do Moisés. Era auxiliar do Moisés. Era auxiliar do Moisés. E o Wright era lutador. Mas aí não me avisaram nada. Ele lutava. Aí quando eu entrei, já tinha tomado o suco. Aí voltei a ser encarregado. É, ele era tricolor, né? Era. Ele era tricolor. Ele não podia apitar o jogo. Mas a gente tinha avisado o Castor. Doutor, o homem é tricolor. É sócio lá do Presidente do Fluminense. Ele vai roubar a gente. Vou pagar pra ver. Aí depois que eu levei o suco, no outro dia no treino, aí vem ele... Vem o Castor pra mim. Tá vendo, Alfinete? Por causa de você, arrumou o tumulto. Agora eu não posso fazer nada com ele. Porque senão os caras vão dizer que fui eu. Nada disso que deu uma manchete legal aí. Como é que foi? Deu uma manchete aí. Agora, Moisés. Foi bom. Halt, halt. Halt assim, me deu um fiquete. Agora, eu pedi de você que o Moisés era uma figuraça, né? Moisés era. Moisés chegou à seleção brasileira. A gente sabia que o Moisés, o futebol dele também não era isso tudo. Mas ele era um cara que era difícil ser transpassado. Porque ele falava, ó... O jogador tem um metro e meio. A bola tem 15 centímetros. Melhor ir no cara que tu não erra. Ele falava assim. E a barreira do inferno quem era? A barreira do inferno chegou a ser o Moisés e o René, né? Miguel também, viu? Miguel era mais... Mais devagar. Era mais técnico. Era mais devagar. Era mais clássico ainda. Era Miguel e o René. Era um caso sério. O Paulão aqui, a gente atendendo o convite dele, né? Fazer o alfinete. Ele tá sempre em todas as resenhas. Já esteve com o Pingo. Olha... Vários e vários. Agora, explica pra gente. Você nasceu aqui. Eu nasci aqui na Água Santos. Frequentei muito aqui. Joguei muita pelada aqui. Quantos gols você já deixou nessas batidas aí? Olha... Tenho a falar. Realmente. Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, gente. Quando o campo era aqui, horizontalmente, eu fui campeão aqui dentro, pelo Pátria Futebol Clube. Feito alguns golzinhos. Não tantos, né? Nem tantos. Mas uns trezinhos. Pode ser lembrado e fui campeão aqui. Fui campeão aqui. Eu tenho história aqui na Água Santos. Ah, garoto. Vamos juntos. Gente. Faz só mais uma vez. Meu nome é Paulo César. Acho conhecido aqui na área como Kaká. Fora daqui é Paulão. Tenho aqui de antemão grandes jogadores aqui no meu espaço que tenho aqui a apresentar. Esse aqui é o Ricardinho. Fez parte de um grande time. Jogo César, Adilho, Midradi. Temos um outro aqui no meio esquerdo. Um dos melhores que existiam na minha década. Tudo que eu passei. Paulo Cim. Tá? Paulo Cim. Esse aqui é um grande amigo meu. Abrilhantou muitas das vezes o Maracanã. Que eu gostava muito quando jogava contra o Flamengo. É o Reginaldo Pinguim. Tá aqui. É amigo nosso. Foi jogador. Tá? Um grande jogador, por sinal. Gostava de muito cair pro lado de Cacaiota, pra dentro. E muitos gols brilhantes que ele fez. Esse aqui é um dos nossos companheiros e amigo. Um dos maiores jogadores também que teve aqui. É o Velha. Tá? Hoje em dia também faz parte aqui do nosso formato do estado. E aí Ricardo, o que você tem a dizer aqui? Aqui eu acho que eu passei meus melhores momentos. Vi grandes jogadores. Por exemplo, esse aqui que eu sou fã. meu grande ídolo. E outros mais como o próprio Alfinete. E foi o cara. O Alfinete foi o cara nessa região aqui. Campeão brasileiro. Titulado Vasco vários anos. E sobre esse momento aqui é triste, né? Porque nós que pegamos o campo de onze. Depois caiu pra nove. E agora é só um societyzinho. Então, fico com uma saudade. Mas ainda bem que tem esse espaço. O Olé conseguiu manter. E com esse esforço tem a garotada. Tem sempre um evento. E o satisfatório é de rever os companheiros. Velha, Redinaldo Pinguim, que é meu amigo particular. Adorei ver jogos dele. Vi muitos. Vi contra o Flamengo e Edson Passos. Estava lá na torcida. Então, é muito bom ter esse encontro. Espero que tenha o mais. Temos que abraçar. Não podemos nos separar. Só a gente consegue alguma coisa agrupada. Juntos. Sem individual, ninguém consegue. É só no coletivo. Simplicidade e humildade não ocupam algum lugar. Com simplicidade a gente chega sempre a algum lugar. Como o Jim falou, eu já vi muito ele jogar aqui. Um dos meus ídolos. Jogou muito aqui no Conceição. Hoje em dia temos esse espaço aí. Como você diz, reduzido. Mas reduzido nós ainda temos. Graças ao Velha, ao Olé. Então a gente tem que agradecer esse pessoal que ainda proporciona isso pra gente aí. O negócio é manter. Hoje em dia eu jogo com o meu filho aqui. Como você falou, eu já joguei muito no Maracanã. Você já foi, o Tim já foi. Velha, Maurício já foi em vários jogos. Eu fui muito feliz na presença de vocês. Marcante. E eu só tenho a agradecer a todos vocês aí. E tentar, junto aos prefeitos, vereadores, que a gente consiga reverter essa situação e trazer o nosso campo de volta. Mas eu quero agradecer a você. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa aqui. Valeu. Eu queria agradecer ao Rio de Janeiro da Pelada por esse brilhante programa que eu sempre assisto. Tá entendendo? Eu queria agradecer e enaltecer sempre também o Peladeiro. Porque o Peladeiro é a razão disso aqui. É o Peladeiro. É isso aí. O nosso grande Garrincha chegou a jogar aqui. Jogou o Garrincha? Jogou aqui, velho? É mesmo? Jogou no campo do Conceição quando ele era grande, de 11. Nós tivemos esse prazer de conviver aqui. Um pouco de momento, mas a Elza morava aqui na Agua Sala. Eu tenho que até me ajeitar aqui pra falar com o Gilson Paulino, né? Pelo amor de Deus. Aí é história, né? A história, Gilson, lembra que a gente lembra, obviamente, que você, no Vasco, você teve uma história, né? Então lembra onde é que foi o seu início e depois, onde é que você terminou. Claro, com ênfase, é isso aqui, né? Isso aqui é a tua história, né? Iniciei no Atlético Mineiro, Júnior do Atlético. Danival, Ângelo, Getúlio, Antenor, aqueles caras. E tive uma passagem na 2ª Divisão Nacional do Muriel. Aí, com 18 anos, o Vasco me encontrou. O goleiro, né, que era o coronel, que eu agradeço. O coronel foi ver os jogos meus lá no Campeonato Mineiro da Segunda. Aí me encontrou com o Vasco. E todo esse amor, todo esse amor, toda a minha carreira, só chega fera aqui. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu tive a oportunidade de jogar no Flamengo, no Bambu, no Curitiba, no Atlético Paranaense. Mas o mais importante da minha vida é o Vasco da Gama. Eu acho que tudo que eu tenho na minha vida é meus amigos. Tudo que o Vasco da Gama viveu. Através do Vasco, eu fui pro Curitiba, Atlético Paranaense. Joguei no Los Angeles Tech, no América do México, no Necaça do México. Mas se não tivesse o Vasco da Gama na minha vida, eu não tinha chegado assim. O Vasco é a coisa mais importante na minha vida. Vou dizer pra vocês algumas coisas. A gente vai ficando mais sentimental. Eu vejo o Vasco entrar em campo e eu choro. Eu vi esse aqui e carreguei no Colo, né? O Wallace. O Wallace, o Baltinho. O Wallace, o Baltinho, uma coisa assim. Cheguei a falar isso pro Silva, né? Foi campeão pelo Vasco em 70. Foi um batota. Eu cheguei no Vasco em 73. O Tostão tava saindo. Amarildo, né? Não, Amarildo eu consegui jogar com a Batuta. Consegui jogar com a Batuta. Jogou com o Batuta? Não, o Batuta tava saindo. Já tava saindo, né? Não sei pra onde ele tá indo. Um país. Um país aí. Ele foi pra Vazca e ele foi pra Venezuela. Venezuela. É, ele terminou a cadeira lá. A chegada do Batuta no Vasco foi em 70. Porque ele estava no Racing. Aí o Saldanha falou assim, eu quero te convocar. Passou com o Ossoga que nessa época não convocava jogador fora do país. Fora do país. E o Cláudio de Batuta sempre teve essa coisa com o Clamengo. O Clamengo não tinha o dinheiro pra contratar o Batuta. E o Vasco tava querendo contratar na época o Eusébio. Mas não conseguiu contratar o Eusébio. Quer dizer, o Vasco tava com o dinheiro, né? Mas não sabia disso aí. Tem uma foto do Silva. Que é um chique segurando. Não sei se é você... É o Voltinho. É o Voltinho. Foi no campeonato. Foi na final. De 70. Aquele Voltinho. Já era velho. Já era pequeno. Já tinha dois anos. O Voltinho já era um pouquinho maior. Essa história com vocês com o Clamengo que é linda também, né? Exatamente. É o que aconteceu. Batuta jogou no Vasco. 70, 71 e 72. É porque o Vasco comprou o passe dele. Aí quando terminou a época do contrato. Aí ele foi com a Villanuella. Mas ele teve... Foi muito feliz no Vasco. Comprou coxa. A gente ia muito contratar com o Alfinete. Alcir. Porque eles gostaram de fazer uns laxinhas ali. Fidelix. Fidelix. Bouguer, Bouguer. Tem tanta gente boa que a gente... Bouguer era muito. Porque jogou pro meu pai no Santos. Eu era Júnior do Atlético Mineiro. Bouguer jogava no time de cima. Já jogava. José Alberto Bouguer. Não esquece. Logo quando eu cheguei, eu passei campeão brasileiro. Aquilo pra mim foi lindo. Eu era Mineiro, né? De Belo Horizonte. É... A casa era pequenininha. Putebol. Joguei a casa no chão lá em Minas. Joguei a casa no chão e fiz outra, né? Então acho que um momento como esse é muito marcante, porque a minha família era muito pobrezinha e eu tive chance de dar meu pai uma casa, hoje tem até piscina, né? Mas eu vim fazer experiência de profissional coronel, me viu jogando e tal. Treinador, o Mário trabalhou. Aí falou pro Gaúcho, estou trazendo esse garoto de Minas, dá uma moral pra ele aqui. Eu ficava até bobo, porque o Gaúcho pegava todas as bolas e ela virava pra mim na direita. Virava pra mim. Eu falo, Gaúcho, você faz parte do meu show. Jogou com Galdino? Galdino, sim, Galdino. Tive a oportunidade de jogar várias vezes com o Galdino. Pô, tinha chato, no treino eu regaçava ali. Dava porrada mesmo, porque toda hora eu queria vir pra cima, queria me driblar. Eu bati muito no Galdino, no estrela. E tive a oportunidade de jogar com o Jorginho Carboeiro. Com o Jorginho Carboeiro, espetávulo. É isso, 74, eu no banco ali. Na hora que o Jorginho fez o primeiro gol, é a minha família de Belo Horizonte, atlético doente e tal. Tem que ganhar hoje, que era o Cruzeiro na causa, 74. E aí eu vibrei muito com os gols do Jorginho e do Ademir. Ademir, que eu nunca vi. O Alfinete, né? Porra, o Alfinete tava jogando. Tava no banco Moisés. Era banco, tava no banco lá esperando. O Alfinete ainda tava jogando? O Alfinete tava jogando, era o titular Alfinete. Andrada, não sei se foi o Fidel ou o Paulo César que jogou. É Moisés, né? Moisés... E Renê, Renê também jogou. Acho que é Renê, Alfinete. Não jogou foi o Miguel, quem jogou Moisés e o Miguel. O Alfinete tava suspenso. Alcisa, Nata, né? Alcisa, Nata, Booglê, né? Booglê, né? Booglê. Ademir, né? Ademir fez bom. Carvoeiro, foi Dé ou Luiz Carlos? Dé, Roberto. Luiz Carlos Tatu. Luiz Carlos Tatu. Luiz Carlos Tatu. E quem vinha hoje aí, gosta muito de você ou o Paulo César Caju? Porra, o Caju é sensacional. Eu tive a oportunidade de jogar nos Estados Unidos contra ele. Ele no Califórnia Sul e eu no Los Angeles Tech. Aí o Claudio jogou. E o Carlos Alberto, dois jogaram. Ele jogou ele, né? Aí o Claudio voltou e falou pra mim, Gilson, vou te dar uma missão hoje. Eu tava jogando de círculo. Você no Paulo César. Fica juro. Não deixa ele jogar. Eu falei, porra, bota outro. Ele é meu amigo. Caveiro. Nossa, eu posso? Amigo, Eduardo. Eu não posso marcar o Paulo César. Bota outro. Eu não vou ficar onde ele for e ir atrás. E ele, você sabe como que é. A personalidade dele. Porra. Caio aqui, porra. Quieta. Eu falei, porra, mas me mandaram andar atrás de você. Porra, vai lá com esse treinador teu. Porra, bota outro aqui. Bota outro aqui. Deixa o Gilson jogar, rapaz. Aí, porque, porra, o Paulo César é espetacular. E, porra, você vai marcar aquele cara sem dar uma chegada dele. Porque ele saía de todo lado. Aí, porra, eu não queria fazer isso. Ele fala muito isso. Ele fala que quando a pessoa marca o outro assim, não é que ele esteja deixando ele jogar. É que o cara do meio tá deixando de jogar. É, você não tá jogando. Ele falou pra mim. A gente não vai jogar. Aí, chegou assim e falou pro Coutinho. Porra, deixa o cara jogar. O cara sabe jogar, né? Eu gostava de chutar no gol. Aquelas coisas. Mas ele, genial. Mas ele falou assim, sabe como que eu vou fazer no gol agora? Pô, de falta eu descanteio, Paulo César. Você tá em cima de mim? Pô, ele ia bater os descanteios. Ele batia tudo no gol. E o goleiro saltava aquela coisa. Os descanteios. Eu tenho todo batido no gol, cara. Bateu na trave e o goleiro tirou, aberto. Ele falou assim, eu vou conseguir fazer o gol. Você tá em cima. Agora, pra eles finalizarem aqui, uma pergunta que tem que ser feita mesmo. Paulão tá dizendo que se eu procurar, se eu der uma volta aqui nesse campo, eu vou encontrar mais três placas dele de gols bonitos que ele já fez. Isso é... A gente pode confirmar? Paulão? Isso é que foi parceiro. A gente não tem defesa. Não tem. É, Paulão é parceiro. Gente, para aqui. Pô, 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 Pô. Esse cara aqui... Pô, Gilson, vocês foram campeões brasileiros aí? Sim, brasileiro. Esse cara aqui eu tenho que dar uma metade pra furtão. Ele falou... Ele falou antes de vocês chegarem. Olha, Felipe, o Gilson Paulino antes que o Gaúcho chegar, quando atingiu, o Gaúcho pegava a bola e só virava pra mim. É moral, né? A gente... Eu... Esse cara aqui, René... René não tá aí, né? Ele não chegou. Cara, esse cara, René... Esse aqui, principalmente, René, me protegeu. Em 71. Em 73, ele chega no Vasqueiro. Eu protegei. Ele protegei. O que ele fez comigo... O Vasco era grande, né? No aspecto de você fazer alguma coisa diferente. Tá entendendo? Eu digo assim... Eu digo assim... Na minha vida toda, o maior grupo que eu joguei foi de 70 a 75. Depois teve outro grupo forte, sim, jogador até mais talentoso. Mas igual esse grupo de 70 a 75, pra mim não existiu no Vasco. Eu vivi... Amizade, aposenteração. Amizade, aproximação. É que foi o caminho. Foi o início de tudo, né? Foi o início de tudo. É que nem o filho... Não sei a parte do teu dinheiro. Eles vão ensinando tudo. Eu nunca vi... Eu nunca vi um alfinete... De coração. Alfinete, René, Moisés... Protegeu os garotos. Protegeu. Nunca vi, assim... Uma crítica, né? Tá entendendo? Tirar... Meu irmão, treinar, treinar... Eu fui beber com 27, 28 anos, cara. Eu ia com ele nas parâmetros. Eu era mais velho. Ele já tomou uma cervejinha, né? O Gaúcho, o Gilson Paulino, o Roberto... Não vai beber nada, não é isso? Não vai beber nada. A gente ia pra festa pra eles proteger. Entendeu? Isso é muito grande pra mim. É... E até hoje você continua botando junto com o Paulino na cara do gol, na pelada aí? Às vezes, às vezes. É claro, claro. Às vezes. A natureza já tá me cobrando. ... Tchau, tchau.